Vamos nessa, gente. O presidente Jair Bolsonaro testou pela terceira vez positivo para o coronavírus e segue infectado com a doença. Bolsonaro fez o exame para a detecção do vírus ontem e informou sobre o resultado nesta quarta-feira. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que o mandatário segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da presidência e que ele permanecerá em isolamento. E ainda falando sobre o coronavírus, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União revelou que o Ministério da Saúde gastou apenas 29% do valor destinado pelo governo federal ao combate da doença. Desde março, mês em que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, o governo brasileiro criou uma ação orçamentária específica, prometendo o valor de R$ 38,9 bilhões. Entretanto, até 25 de junho, apenas R$ 11,4 bilhões vindos dos cofres federais foram gastos em ações contra a Covid-19. O valor corresponde tanto ao dinheiro gasto diretamente pela pasta da saúde, como ao que foi enviado a estados e municípios. Vai lá, Thais Oiyama. Vamos começar pelo presidente, né, Paulo? Eu acho que é normal, porque o que os médicos dizem é que os doentes com sintomas leves ou com zero sintomas, como é o caso do presidente Bolsonaro, eles demoram em média duas semanas para ficar curados da doença. Então, o presidente anunciou o diagnóstico no dia 7, hoje é dia 22, tem um pouquinho mais que isso, mas eu acho que é certo que o próximo exame, então, já dê negativo. Mas, por enquanto, está tudo normal. Ele só deve estar bem desapontado, porque ele já estava se preparando para viajar para o Piauí, para onde ele iria com o senador e presidente do PP, o seu mais novo amigo de infância, Ciro Nogueira. Lembrando que o PP é o maior partido do Centrão, o grupo especialista em velha política e o mais novo aliado do governo Bolsonaro, esse governo que prometia varrer a velha política do mapa. Mas, assim que o presidente se curar da Covid-19, a gente vai ouvir falar muito dele passeando no Nordeste, por um motivo em especial, porque a região é a mais pobre do Brasil e a que mais concentra as classes C e D, essas que foram as mais, estão sendo as mais beneficiadas pelo auxílio emergencial que o governo distribuiu, e que, não por coincidência, estão segurando a popularidade do presidente Bolsonaro. Popularidade que está em queda entre as classes mais altas e em alta entre as classes mais baixas. Esse investimento político que o governo Bolsonaro vai fazer não vai ficar só nessas viagens pelo Nordeste, ele também pretendia a Bahia e tudo mais. Mas, tem uma coisa mais importante, ou tão importante quanto, tem um programa de governo em gestão nos Ministérios da Cidadania e Desenvolvimento Social. Eles estão atuando em conjunto para desenvolver esse programa que já até ganhou um nome, é Sertão Forte. Na verdade, não tem dinheiro novo, não tem uma duvidade, na verdade, nem programa é o negócio. Mas é mais, digamos, uma embalagem aí para dar mais visibilidade para as ações que já estão em curso e que visam esse semiárido do Nordeste, que é a região mais pobre que o próprio Nordeste, que é o litoral do Nordeste. São ações que já existem e a intenção do governo, então, é marcar a presença do governo Bolsonaro no Nordeste, que até agora, até há pouco tempo, pelo menos, era um reduto lulopetista. Agora, sobre o fato de menos da metade dos recursos disponíveis para o combate à pandemia terem chegado onde deveriam, isso é uma prova cabal de que ninguém passe impune por duas trocas de ministro da Saúde, um ministro interino, no meio de uma pandemia, né, Paulo? Essas arrumadas, esses improvisos, essas desestruturações, a gente paga um preço por elas e aí está se vendo, no meio de uma tormenta, isso tudo provoca atraso, provoca paralisação. E a prova está aí. O que o TCU está dizendo? O TCU, Tribunal de Contas da União, está dizendo que dos 38 bilhões, na verdade, quase 40 bilhões de reais disponíveis para serem usados no controle da pandemia, mais da metade está parado nos cofres do governo. Parado, está lá, tem dinheiro, dinheiro aprovado pelo Congresso, dinheiro encaixa e está parado. O governo simplesmente não conseguiu gastar. E aí nos pode colocar toda a culpa na troca de ministros, né? O general Pazuello, o interino, que é tão elogiado pela capacidade de gestão, pela expertise logística, todo mundo fala sempre nisso, ele vai ter que explicar por que que esse dinheiro não chegou na ponta. A única explicação que eximiria totalmente o general de qualquer responsabilidade seria de que o dinheiro está parado porque ninguém precisa do dinheiro. O que, nesse caso, venhamos e convenhamos, é bastante improvável, né, Paulo? Então, nesse caso, se isso for verdade, quem fez a previsão do orçamento da pandemia errou muito na conta. Vai lá você agora, Constantino. Vamos lá, Paulo. Sobre o presidente atestar uma vez mais positivo no coronavírus, é normal, a coisa mais normal do mundo. O que não é normal é a reação de alguns. Eu não sei o que eles fumam no café da manhã, mas tem uma turma aí achando que isso, de alguma maneira, vai contra o uso da hidroxicloroquina. E isso é sério, né? Tem gente aí, até bem próxima, né, que faz esse tipo de comentário em rede social. Não sei se é para lacrar ou se realmente o Tico já brigou com o Teco e os dois neurônios não se comunicam mais, né? A hidroxicloroquina é para atacar sintomas, né, e não para eliminar o vírus do organismo. Não existe ainda cura para quem está com o vírus e também nem mesmo vacina, que nós vamos falar mais à frente. Então, o que se pode fazer é atacar sintomas. Nesse aspecto, não é prova cabal, né? Obviamente, um indivíduo e nem mesmo, até agora não temos estudos robustos, duplo cego e tudo mais, para comprovar, apesar de existirem indícios, sim, e ser um remédio de baixíssimo risco, mas o caso jogaria do presidente a favor da hidroxicloroquina, porque ele está tomando desde o início. Essa é a bandeira de quem defende o remédio, inclusive vários especialistas, e ele está sem sintoma. Basicamente, assintomático, não teve nada, não teve nenhuma complicação. É disso que se trata, né? Então, é impressionante que tem uma turma que já está tão dominada pelo ódio patológico ao presidente, que faz análise desse tipo, e isso é sério. Sobre os gastos, né? O presidente está impaciente, óbvio, ele quer viajar, ele quer despachar mais, só está podendo receber visitas de quem já teve também no Ministério o coronavírus, e com o resto fazendo videoconferência. Óbvio que não é ideal, ele quer ser mais ativo nesse aspecto, vai ter que esperar. Sobre os gastos, né, Paulo? Veja, gastar por gastar não há nenhuma garantia de resultados. Aliás, isso é um assunto que mexe, por exemplo, com a questão do Fundeb, que eu já falei ontem. Se jogar mais recurso público fosse solução para vários problemas identificados, o Brasil seria uma potência que faria os Estados Unidos ter inveja, né, do nosso sucesso e prosperidade. Então, não é por aí. O Brasil gasta muito já, e gasta muito mal. Aliás, esse gasto todo, nesse aspecto específico da pandemia, já produziu aí aquilo que se chama de covidão. Vários escândalos de corrupção, já tem pedido de impeachment aberto para mais de um governador, e já tem CPI instalada e por aí vai. prisão efetuada, então, você jogar mais recurso, né, poderia simplesmente gerar mais corrupção e ineficiência. A pergunta legítima para analisar isso não é se faltou usar os 100% autorizados ou não, é como é que foi gasto e se teve problema de falta de recurso para justificar algum tipo de problema, de morte, inclusive, né. Então, a gente sabe, por exemplo, que o sistema de saúde do Amazonas, de Manaus, já era um lixo antes da pandemia, já faltava leite para todo mundo. Então, esses hospitais todos de campanha que foram feitos às pressas, vários estão vazios, fechando. Então, a pergunta relevante não é essa. Autorizaram gastar X e o Ministério da Saúde só gastou 40% desse valor, né. Portanto, é incompetente, é ineficiente, bate cabeça e tudo mais. Não, tem que ver. E isso é uma coisa que está faltando, inclusive, avaliar melhor, né. Quantas pessoas dos mais de 80 mil óbitos no Brasil morreram por ausência de leito, por problemas que poderiam ter sido resolvidos com mais recursos. Tem uma discussão aí da compra de ventiladores, que está no cerne da questão do Covidão, porque na pressão da pandemia os sobrepreços foram enormes e aí gera margem para todo tipo de abuso, né. Então, essas são as análises corretas e imparciais e que pouca gente está interessada sequer em fazer, porque está em narrativa, narrativa, ataque ao governo e por aí vai. O governo alega que falta informação, por exemplo, de municípios, né, de coletar os dados e consolidá-los. Então, como é que você vai ficar despejando dinheiro sem sequer saber exatamente o que está acontecendo e sem essas informações? Aí alega-se que o critério usado, né, foi um critério ali por população, que também não é um critério ideal, né. Você tem locais com muito mais problemas do que outros, tem regiões mais pobres que fez um trabalho melhor, né, de lidar com a pandemia e do que lugares mais ricos. Se recurso resolvesse tudo, Nova York não ia ter sido o caos que foi, né. E é curiosíssimo que Nova York não é citado, nem mesmo dentro dos Estados Unidos, como um caos. Muito pelo contrário, o seu governador Andrew Cuomo é volta e meia muito elogiado em nome da ciência, ciência e ciência, pelo seu irmão Chris Cuomo, âncora da CNN, emissora, por sua vez, democrata, né, e que odeia o Trump. Então, veja que há politização em tudo nessa pandemia. Muito bem. Você, Josias? Olha, ao tempo em que desejo aí melhoras ao presidente Bolsonaro, que as voltas com o seu terceiro teste positivo para o coronavírus, eu vou me centrar aqui na análise do levantamento do TCU. Segundo a superstição bolsonarista, o Eduardo Pazuello é um general altamente qualificado, com especialização em logística. Que seja, agora, a pasta da saúde, comandada por ele, é estratégica nessa guerra contra o coronavírus. Dispõe lá de 38,9 bilhões de verba extraordinária, que foi reservada desde março, para socorrer estados e municípios no combate à pandemia. Segundo esse relatório do TCU, o Ministério tinha liberado apenas 29% desse dinheiro, coisa de 11,4 bilhões, até o final de junho. Essa verba extra foi providenciada para que o Estado brasileiro entrasse na guerra bem equipado. Mas um combate, ele não consiste só em ter bom arsenal. É preciso usar bem as armas que se tem. Então, em nenhuma outra área do governo, houve tanta movimentação como na saúde. Fica claro que movimento não se confunde com ação. Ao contrário, queda de dois ministros, interinidade de mais de dois meses do general, a substituição lá de quase três dezenas de técnicos por militares. Isso pode ter, inclusive, contribuído para travar a máquina do Ministério. O relatório do TCU levanta outros dois pontos que são preocupantes. O primeiro é a falta de critério na distribuição do dinheiro. O segundo é a suspeita de que localidades governadas por adversários políticos possam estar sendo preteridas. Chama a atenção, diz lá o documento do TCU, o fato de que Pará e Rio de Janeiro, a segunda e a terceira maior taxa de mortalidade por Covid, foram as duas das três unidades da federação que menos receberam recursos em termos per capita para combater a pandemia. Os brasileiros que vivem no Rio e no Pará, eles enfrentaram dois inimigos. Além do vírus, tiveram o dissabor de lidar com a patologia da corrupção. Então, desviou-se até verba de respirador de UTI. Mas os dois fenômenos, a omissão no gerenciamento da verba que compra remédios e a ladroagem, esses dois fenômenos matam. E, normalmente, quem morre é o paciente pobre. Então, num país comandado por um presidente que acaba de receber lá o seu terceiro diagnóstico positivo para o coronavírus, o mínimo que o governo pode fazer é cumprir a sua parte. Nos dois casos, fiscalizando a aplicação do dinheiro e liberando adequadamente o dinheiro. O primeiro passo para a gente saber como é que essa coisa está sendo feita é a transparência, que parece faltar aqui. Tanto é que estamos aqui discutindo como foi feito, por que foi feito. Nós não estaríamos discutindo nada disso aqui se houvesse uma transparência adequada. E tudo leva a crer que ainda vamos discutir muito esse assunto. Porque, nesse momento, o governo está promovendo uma distribuição de verbas da pandemia por meio de deputados e senadores que apoiam o governo. Então, inventou-se agora o fisiologismo sanitário. É verba da saúde distribuída segundo critérios políticos. Cada deputado tem lá o seu quinhão e indica. Eu quero a prefeitura tal ou qual. Não é, não me parece ser, a melhor forma de distribuir verba da saúde. Uma hora em que você precisa saber onde é que está precisando do dinheiro, onde é que tem mais pacientes, onde é que está faltando leito hospitalar. Não é assim que se faz. Então, nós vamos falar ainda muito desse assunto. E aí E aí